E sejam muito bem-vindos ao Recent Traduzido Feedback, o vosso magazine semanal sobre os segredos, rumores e destaques do mundo de entretenimento da WWE, onde hoje falamos do futuro. E começamos esta emissão com um grande destaque entre o universo WWE. Triple H, Paul Levesque, comunicou recentemente que a nova temporada do Tough Enough, o concurso para novos talentos, vai estrear brevemente. O Tough Enough tem tido um papel de bastante importância no panorama da WWE desde o seu modesto surgimento em 2004. Neste programa, que passou por vários formatos, desde provas em ringue ao mais tradicional reality show filmado numa casa, onde todos os dias os concorrentes teriam de provar o porquê de merecerem estar na WWE, já saíram vários nomes, hoje reconhecidos pelos fãs de wrestling. Nomes como John Hannigan ou John Morrison, Ryan Reeves ou Ryback, Mike Mazanen ou The Miz, Arian Andrew ou Cameron e até o antigo comentador e apresentador do Experience, Josh Matthews. As cinco temporadas existentes contam não só com novas oportunidades, como também um leque invejável de superstars que nelas participaram. Trish Stratus, Bill DeMott, Booker T, Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, John Cena e até The Rock foram apenas algumas das lendas da WWE que estiveram impiedosamente atentos ao progresso destes jovens. E se até agora a concorrência tem sido acesa entre os concorrentes americanos, a mesma vai aumentar e de que maneira? Pela primeira vez, Triple H e companhia abrem o concurso ao mundo inteiro, o que significa que sim, até aspirantes a superstars da WWE em Portugal podem participar, pelo que convém o quanto antes, procurar mais informações no site da WWE. Enquanto insistimos de modo igualmente impiadoso para que a WWE venha cá com a hashtag WWE Portugal, quem sabe, talvez vejamos um português candidato a ser uma superstar. E por falar em WWE e Portugal, por acaso já viram a nossa bandeira no SmackDown que brevemente estará aqui na Radical? Já sabem, hashtag WWE... Exatamente. E no que toca a nomes do futuro, já muito se falou aqui da micropromotora maravilha albergada pela WWE, o NXT. Mas como sabem os melhores profissionais, bom talento não se faz sem um bom acompanhamento. E de acordo com vários boatos inclusivamente sustentados pelo veterano Chris Jericho, é Samoa Joe um nome reconhecido no mundo do wrestling que está destinado a vir para a WWE. Joe, que entretanto já tem 36 e uma experiência de 16 anos nesta indústria, já trabalhou para todo o tipo de promotoras, desde as mais desconhecidas às alternativas da WWE mais conceituadas. Mas se há meta que por vários motivos ainda não atingiu, foi marcar uma presença na WWE, não tendo portanto chegado ao santo graal do mundo do wrestling. Mas segundo as várias fontes por norma credíveis, Samoa Joe está escalado para se estrear em junho na WWE. A grande pergunta é... Em que qualidade? E mais importante ainda, em que marca? Estima-se que Joe, à semelhança do recém-estreado Rhino, por si mais famoso dos tempos da ECW, esteja para se estrear no NXT, não tanto como um talento ativo, mas sim como alguém que possa ajudar a formar novos e promissores talentos. E de modo algum, isto será qualquer tipo de despromoção. Nomes como Rhino e até Brian Kendrick, que esteve com a WWE em Portugal em 2006, são atualmente essenciais para preparar novas estrelas, e mesmo estrelas que precisem de bastante trabalho, como é o caso de Eva Marie, uma das estrelas do Total Divas. Sim, a ruiva toda giraça que é perfeita para uma capa de revista, mas que tem deixado muito a dejar em ringue. Ai, tantas curvas e os 100 travões... Mas como se pode ver em vídeos já disponíveis na internet, até alguém tão aparentemente sem jeito para um Ramon de sequer tanta capacidade técnica e atlética tem salvação. Produto de muito trabalho com um profissional. E por isso, os fãs dos antigos nomes que pouco a pouco vão dando à costa na WWE podem ficar contentes pelo facto de estes senhores serem fulcrais para a formação das novas estrelas de amanhã. E porque falávamos em Chris Jericho, é de notar que o mesmo estreou recentemente o seu podcast ao vivo e a cores na WWE Network. O primeiro convidado foi o incomparável campeão mundial por 15 vezes e certamente futuramente consagrado no corredor da fama, John Cena, com o qual Y2J teve uma conversa quase informal, agradável, mas bastante informativa. Mas neste novo leque de programação da WWE Network, onde se inclui Live with Chris Jericho, a segunda convidada foi a filha de Vince McMahon, mulher do responsável pelo sucesso do NXT, Triple H, Stephanie McMahon. Depois de dois pesos pesados como Vince McMahon e Triple H em entrevista com Stone Cold Steve Austin, no mesmo tipo de formato, o que terá a portentosa herdeira ao trono a dizer acerca do presente e do futuro da WWE, só vendo a repetição da entrevista já disponível na WWE Network. E por mais apelativa que, para estas superstars, seja à luz da ribalta, a fama de programas televisivos de sucesso que chegam a milhões de espectadores e eventos de pay-per-view esgotados para ver os grandes cabeças de cartaz, há casos em que a interação mais intimista com os fãs, longe do pequeno ecrã, seja mais apelativa. É o caso com o já referido Chris Jericho, que apesar de não ter estado visível na programação aqui na Radical ou em qualquer outro canal, terminou recentemente um contrato de 16 datas em eventos não-televisionados que se estendeu durante o primeiro trimestre do ano. E, em entrevista, a antiga superstar da WWE Batista revela que, em caso de regresso, seria preferencialmente no mesmo regime, o qual seria bastante mais favorável para participação em outros projetos além de WWE e, certamente mais propícia, a momentos únicos nos live events por natureza não-televisionados que a mesma dá pelo mundo fora. Um contraste curioso, portanto, quando o Dave Bautista, de nome natural, ambiciona chegar a muitos mais milhões de espectadores no grande ecrã, com filmes como Guardiões da Galáxia e ainda James Bond Specter, previsto para estrear para o final do ano. Portanto, ao passo que Batista, tão cedo, não prometa estar num programa da WWE, com alguma sorte, quem sabe, possa aparecer num live event. Seria demais pedir WWE e Batista novamente em Portugal? Bom, vamos por partes. E no que toca a antigas superstars, o universo WWE pelo mundo fora aguarda com expectativa a estreia de Phil Brooks, CM Punk, na UFC. Muito se tem falado de um nome que não tem qualquer problema em gerar controvérsia, como se ouviu pelo podcast que fez com um amigo e colega de profissão, Cold Cabana. E, neste momento, os mundos da WWE e das MMA estão atentos ao autodenominado Best in the World para ver se, dentro do octógono, realmente será o melhor do mundo, como assim proclama. Aos vários críticos que se opõem aos seus vários apoiantes, junta-se o renomeado lutador Michael Bisping, que em entrevista no programa canadiano Off the Record, afirma que Punk estará a cometer o maior erro da sua vida ao ter um combate na UFC onde não há cá contos das carochinhas insinuando que a agressividade é muita. E no meio de tanta especulação acerca de Punk na UFC, quem será o seu adversário que, tal como Punk, esteja zero vitórias, a zero derrotas, na gigante das MMA? Apesar de uma transformação literalmente radical da parte de Phil Brooks, existem ainda muitas dúvidas no ar acerca do seu futuro nos combates a sério. Sempre que esta malta deve pensar que o wrestling não magoa. Certo é que ainda estamos todos atentos às novidades. E depois de um fim de semana extremo, junte-se a nós no Monday Night Live, segundas-feiras, sempre às 23 horas. Para mais informações, vão a facebook.com barra wrestling traduzido. Para a semana a mais, por isso até lá, boa semana e bom wrestling. E aí E aí E aí E aí E aí E aí